O Tamanqueiro 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 O PAD é o Fê Beberê O Carnaval é no Mede Beberê O povo está sem O PAD é o Fê O povo está sem O Carnaval é no Mede O PAD é o Fê O povo está sem O PAD é o Fê O PAD é o Fê